Você que gosta de decorar sua casa no Natal, quero te convidar para ver uma série de vídeos que eu fiz com decorações para este Natal. Acesse o meu link que você vai ver como eu usei a minha criatividade e bom gosto para deixar sua casa linda e decorada neste Natal.